Brincadeira Caminho das Pedras! E aí galera, tudo bem? Vamos hoje apresentar uma brincadeira topíssima para vocês e o nome dela é Caminho das Pedras Como nós sabemos, a vida não é fácil Caminho de pedra todo dia E com a cooperação, nós vamos conseguir vencer e é o que essa brincadeira vai aplicar na sua vida As meninas vão mostrar para vocês um pouquinho aí Tem que deixar uma pedra vazia Uma passa para a outra Passa a pedra na frente E assim, quem chegar primeiro, ganha O legal é ter muita galera para brincar E não esqueçam, sempre tem que ter uma pedra sobrando Vamos lá? É isso aí galera, a brincadeira é Caminho das Pedras Espero que vocês tenham curtido Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!